Olá, meu nome é Tabata Mazeto e hoje eu vou falar sobre o óleo essencial de eucalipto. Os eucaliptos são árvores altas e perenes que podem atingir até 15 metros de altura. Os principais componentes químicos do eucalipto são eucaliptol e alfaterpineol, que tornam esse óleo essencial ideal para promover a sensação de vias aéreas livres e para ser usado em massagens. O eucalipto possui propriedades purificantes que podem ser benéficas para a pele e também para o ar, para a limpeza da casa e para o seu sistema respiratório. Além disso, outros estudos mostram que o eucalipto é eficaz para ajudar a diminuir os sentimentos de tensão. O eucalipto é rico em um oitocineol ou eucaliptol, como vocês vão me ouvir dizer. O eucaliptol é responsável pelos efeitos mucolíticos e broncodilatadores e vai fazer você respirar de uma maneira mais leve e mais gostosa, principalmente se você sempre tem aquela sensação de que alguma coisa está trancada sempre. Ao longo do tempo, você vai sentindo uma melhora progressiva no quadro respiratório. E o beta-cariofileno, outro componente desse óleo essencial, é um dos melhores anti-inflamatórios que existe. Você pode adicionar a ele em uma massagem relaxante, usar topicamente nas áreas que você sentir maior necessidade como anti-inflamatório. Uma pesquisa de Rafael Lecapasso, na PubMed, investigou se a inalação dessa substância traria algum efeito antidepressivo. E os autores concluíram que sim. Inclusive, verificaram que a sua atuação atinge os receptores ligados às mesmas vias utilizadas pela classe de remédios benzodiazepínicos, os famosos tarde-apretas. Ele promove a sensação de relaxamento, te deixa mais tranquilo, promove a sensação de vias aéreas, vai te ajudar a respirar melhor. O eucalipto ajuda muito na passagem de dor de cabeça. O eucalipto ajuda muito as pessoas que têm dor de cabeça crônica. Você pode passar ele topicamente na nuca. Difunda no ar também para ajudar a dissipar os sentimentos de tensão e estresse. Coloque algumas gotas nas mãos durante o seu banho e inspire profundamente para ter uma experiência revigorante. Para o uso aromático, você pode colocar no seu difusor de 3 a 4 gotas do óleo essencial e deixar ele ligado de 6 até 12 horas da sua preferência. E por fim, para mostrar um estudo incrível, esse estudo publicado na US National Library of Medicine indica que as substâncias linalol, 1,8-cineol e terpineol são poderosos inibidores do AC2, além de destruírem a importante enzima protease do SARS-CoV-2-CoV-2. Os óleos essenciais ricos nessas substâncias que podem te ajudar são melaleuca, lavanda, salva esclareia, alecrim e eucalipto. Esse óleo essencial é maravilhoso. Eu adoro colocar ele no difusor para trabalhar. E eu espero que você tenha a mesma sensação quando experimentar o nosso eucalipto. Abra tao se digo em heraus. E aí Acre我的 b chase E aí E aí E aí Obrigado.